Alô, varandeiros. Infelizmente, não deu para o Santos Futebol Clube. O time do Santos, hoje, na minha opinião, foi covarde. Não jogou nada, literalmente nada, arrastou o jogo para a prorrogação e acabou sendo penalizado. A bola pune. O futebol pune a covardia. Um time que jogou para frente contra o Grêmio, jogou para frente contra o Boca, jogou para cima contra a LDU. Infelizmente, no jogo da vida desses jogadores, foram covardes. O time mal escalado pelo técnico Cuca na tarde de hoje. Infelizmente, demorou muito para colocar o Lucas Braga em campo e, realmente, o Santos se acovardou. Uma partida péssima de Marinho, o Soteudo pouco apareceu, o Caio Jorge nulo em campo. Um jogo, aliás, um jogo muito ruim, tanto de Palmeiras quanto de Santos. Só que o Palmeiras buscava mais o ataque e nós sabíamos que a zaga do Santos, realmente, na bola aérea, é um problema e não deu outra, né? Não deu outra. Felizmente, no finalzinho do jogo, o Palmeiras fez o gol e se tornou campeão da Copa Libertadores da América, na minha opinião, com justiça. Time covarde do time do Santos hoje. Infelizmente, o Cuca armou mal o Santos. Fez um belíssimo trabalho no Santos Futebol Clube. Acho que deve continuar no clube. Não acho que o Cuca deve ser demitido, não. Mas o Santos se acovardou. Não tem problema nenhum perder a final da Copa Libertadores da América. Mas perca com dignidade. Perca jogando como joga o Santos Futebol Clube. Para cima, com velocidade. Não da forma que jogou. Recuado, esperando o Palmeiras. E o Palmeiras dominou o segundo tempo. Dominou parte do primeiro tempo. Realmente, para mim, uma vergonha a forma que o Santos jogou hoje. Deixa triste toda a nação santista. E parabéns ao Palmeiras que ganhou o título. Não teve ajuda do juiz. O Palmeiras ganhou dentro de campo. E foi merecido. Poderíamos... O torcedor santista estava realmente muito chateado já durante o jogo. Da forma que o Santos jogou. Todo torcedor esperava o Santos jogando para cima. Como fizemos contra o Boca. Como fizemos contra o Grêmio. Aliás, é o DNA desse time. É o DNA desse time jogar para frente. Jogar para cima. E não jogar recuado, esperando o adversário. Já diria Wanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E foi justamente isso que aconteceu com o Santos Futebol Clube na tarde de hoje. Agora é recolher os cacos. Infelizmente, somos décimos colocados no Campeonato Brasileiro. É correr atrás, pelo menos para buscar um G6, um G7 do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, parabéns ao Palmeiras, que jogou realmente uma final de campeonato da forma que vinha jogando. O Santos não. O Santos mudou a sua forma de jogo e jogou de forma covarde na tarde de hoje. De novo, não acho que temos que fazer caça às bruxas. O Marinho continua sendo um belo jogador. O Soteudo, um grandíssimo jogador. O Cuca continua sendo treinador, que fez um excelente trabalho à frente do Santos. Não deve ser demitido. Mas, infelizmente, hoje jogamos de forma covarde. Covarde a forma que o Santos jogou. Toda nação santista, eu tenho certeza disso, não está decepcionada com o vice-campeonato. Está decepcionada com a forma que o time jogou, que se acovardou frente ao Palmeiras. Mas, infelizmente, é isso, varandeiros. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência da live. Eu faço esse vídeo em respeito a todos vocês. O Santos é vice-campeão da Copa Libertadores da América. Para mim, ficou aquele gostinho de quero mais. De novo, o Santos poderia sim ter perdido, mas não da forma que perdeu. Obrigado a todos e um grande abraço.